Música Começa agora O jornal André Amorim O jornal é cheio de notícias até o fim No comando André Amorim Tchau ragazzi Como está? Beníssimo Como está? Buonasera, bom pomeride, boa noite Brasil Tudo bem, como vai? Oh meu pai, e aí tudo bem com vocês? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite Brasil Deixa eu me apresentar para vocês, é que eu estava falando em italiano né Deixa eu me apresentar, eu sou André Amorim E esta é a edição 2.123 de hoje do jornal André Amorim De terça-feira às 16 de Ah 16 de outubro de 2012 Vamos às manchetes Dívidas Veja como limpar seu nome sem sair de casa Piscina do tráfico vai virar área de lazer Que flagra, seria a loura, tira tudo no Flamengo Olha Que corpo ela tem Pena que a marquinha do biquíni não seja do biquíni fio dental né Seja do biquíni com a dor de café, mas enfim Idosa morre ao receber café com leite na veia em posto de saúde Aí não dá né gente, aí ninguém merece Essas outras notícias de capa de um dia você vai saber junto com algumas notícias do site do Fuxico e com a pia de ano do dia E o Jornal André Amorim começa agora Estas e outras notícias você vai saber logo mais no Jornal André Amorim Que já está no ar pra você Compre o Jornal O Dia Como o Rio gosta de ler Os preços do Jornal O Dia são De segunda a sábado R$ 1,20 Isso mesmo R$ 1,20 E no domingo O Jornal O Dia custa o dobro R$ 2,40 Isso mesmo R$ 2,40 E o site de O Dia 1 www.odia.com.br Repetindo www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante Hidra Mais Mais hidratação e proteção Para peles ressecadas Mais tempo de ação E mais economia É mais suave E deixa a pele mais perfumada Agora você não esquece Aliás, o meu corpo nunca esquece Hidra Mais Uma experiência inesquecível Mira isso aqui Loteria instantânea da Caixa Agora com um real Você pode ganhar Smartphones Tablets Notebooks E prêmios de até R$ 70 mil na hora Até parece mágica Raspou Achou Ganhou Donterias Caixa Para a sorte Todo mundo é igual Piadinha Joãozinho nos dias de hoje Em um domingo O Joãozinho na igreja O pastor pergunta Todos tem Jesus Adicionado em sua vida? Todos levantam a mão O pastor pergunta novamente Tem alguém aqui Que não segue Jesus? Joãozinho por sua vez Encabulado com a pergunta Levanta a mão O pastor vê a sua mão levantada E pergunta Joãozinho Por que você levantou a mão? E Joãozinho responde Pastor Jesus tem Twitter? Se tiver Ainda não o sigo As notícias Por favor E agora No jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Piscina do tráfico Vai virar Aile de lazer No segundo dia De ocupação Nas favelas de Manguinhos Do Jacarezinho A polícia encontrou Duas piscinas usadas Por bandidos Que serão destruídas E vão dar lugar A outras maiores E a novo parque Com bandidos longe Piscina e Manguinhos E o campo de futebol Da garotada Dois conjuntos habitacionais Serão erguidos Favelas ganharão 258 milhões de reais Em novas obras Força-tarefa Vai recuperar Imóveis invadidos Do parque Detalhes entre as páginas 3 e 7 do dia Dívidas Veja como limpar Seu nome Sem sair de casa Sites ajudam O consumidor A negociar Seus débitos Com os credores Detalhes nas páginas 18 e 19 do dia Na página 8 do dia E era pra ser colocado Na sonda E colocou Na veia Aí ninguém merece Agora café com leite Aí não dá Ninguém merece Nas páginas Bom, já não posso Falar muito Já que agora Voltei a Ana Maria Mas enfim Na página 47 Na página 47 Na coluna de Regina Rito Cauã Reimão Final genial para Jorginho E viagem após novela Nas páginas 44 e 41 Na sessão de AD Grandesos brasileiros E Cristo Quebra os olhos Estão em série Sobre fé Na página 44 Na sessão de AD Janaína Ivana Ou Tufão Atores de Avenida Brasil Dizem quem matou Max E agora As notícias do site O Fuxico Chega ao fim O namoro de Miguel Romulo E Pérola Faria Os atores se separaram Há cerca de uma semana Segundo o jornal Depois de quase Dois anos juntos Pérola Faria E Miguel Romulo Colocaram um ponto Final no namoro Hoje Segunda-feira Dia 15 Ontem na verdade Segunda-feira Dia 15 A assessoria do ator Confirmou para o jornal Dia que eles Não estão mais juntos Faz uma semana O motivo para o término Não foi revelado O último papel de Miguel Na televisão Foi o de Bruno Na novela Amor Eterno Amor da Globo Já Pérola Se despediu recentemente Da personagem Vitória Em Rebelde Na Record Ainda em Pérola Faria Solteira Pérola Faria Vai ao Coquital Da Playboy de Leona Cavalli A Zaúlia de Gabriela Mostra tudo na revista Leona Cavalli Lançou sua Playboy Na noite de ontem Segunda-feira Dia 15 No Coquital Promovido pela revista Em um hotel Em Ipanema Zona Sul Na capital fluminense A atriz Interpreta Zaúlia No remake de Gabriela Da Rede Globo De televisão Pérola Faria Esteve no evento Sozinha Já que terminou Seu namoro Com Miguel Romulo Emanuele Arujo Simões Soares Zona Piz Entre outras celebridades Também estiveram no coquetel Emanuele Arujo Se surpreendeu Com o nuz Leona Cavalli E Suzana Piz Estava acompanhada Do namorado Miley Cyrus Conta como Liam Hasworth A pediu em casamento A cantor esteve Em um talk show De Jay Leno Na última Sexta-feira Miley Cyrus Esteve no programa Do apresentador Jay Leno Na última Sexta-feira Dia 12 E contou a ele Como seu noivo Liam Hasworth A pediu em casamento Em junho O ator fez o pedido Depois que Miley Gravou uma versão acústica De Lila Quine Nos Jardins De Sua Casa Foi uns 20 minutos Depois que a gente Tocou a canção Que é uma das preferidas dele Enquanto eu estava cantando Não tinha ideia Ele estava sentado lá E eu pensei Ele estava me olhando De uma forma estranha Então eu soube Sobre as gravações Nos Jardins De Sua Casa Miley brincou Meus vizinhos Ficam eufóricos Eles tem concertos gratuitos Eles tem shows gratuits O homem que mora ao lado Fez uma de minhas turnês Cada vez que escrevo Uma nova canção Eu pergunto Ei, você ouviu isso? O que acha? Devo fazer acontecer? Falando sobre sua participação Em Two and a Half Men Miley disse Foi meio estranho Porque quando eu estava gravando Me pediam para tirar Meu anel de noivado Foi estranho tirar o anel E beijar Angus Que é o ator Angus P. Jones Foi assustador Sammy Cane Craft Morre em acidente de carro A atriz ficou conhecida Ficou conhecida No filme Sujou Chegaram os Bears Sammy Cane Craft Cantor Atriz e jogador de beisebol Que interpretou Amanda Ruritzer Em Sujou Chegaram os Bears Filme de 2005 Morreu em um acidente de carro Em Los Angeles Desta semana Relata o site E-News Segundo o corpo de bombeiros Da cidade Um acidente foi reportado A 1h35 da manhã Da última terça-feira Quer dizer A terça-feira passada Dia 9 Envolvendo um Audi E um caminhão Sammy estava no banco Do passageiro do Audi Com sua amiga Molly Kate Adams Dirigindo Segundo a patrulha Rodoviária da Califórnia O carro estava em alta velocidade Quando se chocou Com a traseira do caminhão E em seguida Foi atingido por trás Por outro veículo Sammy que tinha 20 anos de idade Foi levado ao hospital Mas não resistiu aos ferimentos E acabou falecendo Molly foi tratada em outro hospital Com ferimentos leves E acabou presa Sub suspeita de dirigir Embriegada Dan DeVito Dan DeVito traia a mulher Com figurantes de seus filhos O ator E Ria Perlman Se separaram Depois de 30 anos De casamento Segundo uma fonte Da revista Star Dan DeVito E a mulher Ria Perlman Se separaram Depois que a atriz De Matilda Descobriram que O marido mantinha Há vários anos Um afer Com uma figurante De um de seus filhos A testemunha ainda Segura ao tabloide Que todo mundo Conhecia a reputação Do ator De atrair jovens E belas mulheres Com a promessa De ajudar A ser infamosas A publicação Afirma que Em 1992 DeVito Teve um caso Com uma mulher Da produção Do filme Hoffa Com quem Mantinha relações Na limusine Era patético Porque ela só aceitava Ter relações sexuais Com ele Com a esperança De que Ele faria dela Uma estrela Ele sempre se aproveitou Das garotas mais vulneráveis Acredita a fonte Muito bem E a última do jornal André Amorim Jornal cheio de notícias Até o fim Shakira prepara Casamento em segredo A cantora não quer divulgar Quando e onde se casará Com Gerard Piquet Shakira Grávida Seis meses Do primeiro filho Com o nome espanhol O jogador Barcelona Gerard Piquet Pretende se casar Antes do bebê nascer Revela uma fonte Da revista americana TV e novelas O filho Que deve se chamar Ulisses O'Marc O'Marc Vai nascer nas primeiras semanas De 2013 Mas a artista colombiana Disse aos amigos Mais íntimos E familiares Que pretende se casar Antes de finalizar o ano Uma fonte conta Que embora Shakira Não se importasse Com essas regras Quer atender Ou não se importe Com essas regras Quer atender Um pedido Um pedido dos pais Eles querem Que quando o filho nasça Eles estejam casados Por todas as leis Acham que assim deve ser O mesmo informante A segunda Tanta cantora Como Piquet Querem um casamento Íntimo e discreto Com poucos amigos E a família Muito obrigado Pela companhia E pela audiência O Jornal André Mourinho Edição 2.200 Ou melhor 2.123 Fica por aí Vamos perder Para vocês Forte abraço E até amanhã Fui Tchau 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 Tchau, tchau.